Bom dia, meus amigos! Fica muito prazer que eu estou aqui falando com vocês. Aqui estou em Dallas, no Texas, tá? Hoje está friozinho aqui, 12 graus, acabamos de pôr um cafezinho bem quentinho. Estamos em uma conexão para Hong Kong e aqui ao fundo você vê um monumento que significa o que mesmo, gente, é eu esquecer, tá? E aquela torre é uma torre que lá faz uma volta panorâmica, tem um restaurante lá em cima, nós não iremos conhecer porque não temos tempo. E nessa torre que se chama, esqueci o nome também, na Torre da Boulevard, Runaway Boulevard. E aqui próximo é onde o presidente Kennedy foi assassinado, onde a gente vai lá agora daqui a três minutinhos, tudo legal? Valeu, bom dia, abraço! Bom dia! Bom dia! Tchau! Então, pessoal, estamos aqui no aeroporto de Dallas, depois de dar uma passeada pela cidade, visitar o Memorial JFK, e mandando um abraço para todos vocês, especialmente para a família Gabriel Kalinka, família da Bagunça, que está lá nos aguardando. Na próxima vocês poderão vir conosco, tá bom? Aqui é o fundo do Memorial aqui do... Eu não estou aparecendo! Aqui do... Eu não estou aparecendo! Aqui no aeroporto. Vamos já embarcar para Hong Kong, tá? Um beijão! Olá! E aí, o que está rolando da escola? Ah, a gente está aqui no metrô, e dentro desse metrô está rolando... Hoje é a noite do Halloween, então, Happy Halloween para todos! Ok! E tem muita fantasia legal, Kalinka, Gabriel... Nossa, a gente vai passar um Halloween todos juntos, assim. A gente vai estar todos de família cadáver. Um crowdiado aqui em Hong Kong, hoje, na festa da fantasia. Show de calor! 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 Bom dia, pessoal! Estou andando aqui por Macau. Achei que fosse encontrar muita gente falando português. É uma língua típica aqui da cidade, né? Você pode ver aqui nas placas tudo escrito em português aqui. área de acesso ao serviço wi-fi e eu não consigo encontrar ninguém olá você fala português fala português não não fala ninguém fala português senhor você fala português você vive aqui há quanto tempo amigo eu nasci aqui aqui é um lugar é excepcional bacana até que enfim encontrei um chinês um macau macalense que fala português e quando é e as festas aqui de noite como é que é bacana que as festas muita piração muita gata rola muita onda esse português é da onda e aí mas vocês vão fazer alteração aqui como é que é como refeita aí por favor é tem muita muita festa muito babado as gatinhas são da onda tem muita gata muito vagabundo também é meu irmão e muito viado esse português veio do brasil eu tenho certeza é nóis na fita meu irmão é nossa herança aquele abraço eu sou do brasil do brasil a place of birth eu sou do brasil